Tamo agilizando o time do Cebolão aqui, galera O time vai ficar quentura, tá? Quem é o time? Vou falar os bonecos, vai Deixa só tá 100% mesmo Mais Riven Top Fiddle Jungle, Rumble Mid Zaya Hakan no bot Ficou bom, né, mano? Zaya Hakan com tipo Fiddle, Rumble Pô, vai ter milho lá, mano Acho que eu vou jogar de... Se pá, é Fiddle esse game, mano, deixa eu até mostrar aqui Pros cara ficar ciente Pô, não sei se eu gosto de Queen Top, hein, mano O cara tem que ser muito main pra ser bom, né, véi Ó, Rumble, Caitlyn Zoi, não, milho, né Pô, não queria pegar agora, hein, véi Queria fazer um pick mais inteligente aqui Olhando o time deles Pode ser Gragas, talvez Pô, peguei Fiddle, galera, mas não Não tá muito bom, mano, pra pegar ele aqui Ó como é que tá meu time, saca, véi Ó, contra Jarve, hein, galera E os cara pode tá vendo a live, véi Pô, jogar de Fiddle na stream é muito difícil, véi Porque o boneco não pode ser visto, véi Aquele clássico dois campos com boneco, né, galera Pra quem nunca viu, ó Pronto Tem que dar dois auto-ataques no golem Um Dois Mamou Uh, Kray Gars Quando é contra Jarve assim Eu tinha que ter upado o Fur, viu, galera Agora eu vou gankar sem ter Fur, saca Ele pode vir aqui agora, né, véi O mundo é nosso Eu perco o Flash pra roubar esse campo aqui Quem precisou Só matar ele Tinha que acertar, né, brother Pô, se ele acerta, hein, mano Era free do free kill Você podia Flashar, hein, Keith Obrigado, véi Só pro gank não sei em vão Vou ser nerdola aqui, tá Tô burlando essa ward com essa big volta Talvez não valha a pena, não Mas se matar, valeu Freedive Bora Se você tankar, a gente mata, Soraka Vem, vem, vem Tanka, Soraka Vai É você que tanka, Soraka Vem comigo e se diverte, mano Mid foi solado Tranquilo Pronto, galera O cara startou na minha jungle Aí ele roubou meu blue E meu sapo, né Eu roubei galinha dele E o golem dele Então, ele deu o invade, né Não mudou muito, não Lidamos bem com a parada ali Agora eu devo ter perdido topside Ele tem 32 de farm Vou pro bot direto Então Nossa, olha o jeito que ele jogou Morreu Crime, hein, mano Vamos descobrir agora, hein, galera Se o amigão lá tá na maldade mesmo Oh, shit Acho que eu vou de dois campos aqui de novo Ganhar tempo Esse é o bichão mesmo, hein, velho Esse aí é o bichão mesmo, né, galera Tá frio? Ah, choveu, né Choveu pro goiano Já dá um caldo Dá um silence no pé dele, sorra Pra ele tomar pra ir pra CC, velho Ah, mano Caralho, matou, velho Acompanhou o cara Mudar a pen, durar a escuta também Eita, veio reto pra cá, paizão Caralho, retão Pode crer Combo C5, hein, Kui Aí, coisa linda Foda-se Vai pra base E ele sabia que eu tava aqui, tá Esse Rumble Se fudeu, hein, Rumble É, paizão Não adianta não, viu Caralho Mercado do futuro Vai salvar vidas aqui, mano Mano, olha que jogo clean Vou dar B faltando 50 sec pro drag, tá ligado Fez o primeiro dragão Fez o primeiro arauto Tacamos barricada top Agora nós farmamos campo de baixo Faz o Drake, tá ligado Vou ter cronômetro Nem precisei usar ele no dive, né, mano Bem dibas Esse vídeo tá só o sucos Já deixa o like e se inscreva E o comentário Pô, caramba Nossa, ele tava me esperando aqui, velho Qual foi, paizão Caralho Tá bom Pegar uma flecha tá bom Perto de baixo Exemplar Tá saindo esse no pé dele, será que? Ah, vai não, a Queen cobra, hein, mano. Já que a Soraka não curou, velho, devia estar CD, né, se ela não usou, estava CD, tá bom. Bom, perdemos o dragão, o blue, as onhas, que merda, hein. Nice, muito bom. Usamos, hein, na hora da kill ainda. Foi no predict? Vixe, lá embaixo deu uma tragédia, hein, mano. O Jarvan estava morto, se tiver um rumble aqui, paciência. Sabia. Jardim, velho, pior que eu sabia que ele ia estar aqui. Quem que vai pôr a cara, velho? Morri, velho, vai ter um Jarvan aqui. Trolei, hein. Nossa, não estava aqui, ele estava na parte de baixo. Ele vai tentar roubar, hein, mano, esses caras é maluco. Só faz, velho, só faz agora, foda-se. Se roubar, roubou. Cadê o Jarvan, hein, mano? Não vi ele, velho. Eita. Tadinho, mano. Não adianta vir me procurar. Cancelou o meu R. Mas o Smite está em dia. Cabeça da nó. Outros. É, Jarvan, o Smite aqui está em dia, hein, mano. Estamos sem afobar. Mas está focado, olhando para o jogo, velho. Focado, velho. Muito bom jogar focado, velho. Que delícia. Toma essa sugada atrás da parede. Não, Queen. Não. Vou flashar, não, mano. Estou suando. Pô, que luck, hein, mano. Tá, tem que pegar isso aqui, velho. De algum jeito. Ah, mano, esse aqui foi bad, hein, velho. Não avisa para o menor do outro time lá, não, hein, mano. Os amigos do Jarvan aí, ó. Não avisa, não. Deixa baixo. Ó, voltou. Maravilha. Olha lá, dizendo o cara foi doble hack. E aí, galera. Eu queria apertar um R. Foda-se, velho. Ah, trollei, mano. O cara não morreu, velho. E eu vou matar meu time lá atrás. Tadinho do Rumble. Fez que nem eu. Tá bom. Tiramos o R do cara aqui. Curar. Flash. O Rumble morreu um por um. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Flashou por Prime. PPzinho. Bom, é só ir Barrow, mas tem que caçar o Jarvan Nelson, hein, mano. Cadê o Jarvan? Ele pode estar ali em cima, ó, mano. Ele vai roubar, mano. Tá. Só dá GG agora, velho. Valeu, viu, Yox. Obrigado pelos oito meses, sion. Bem-vindo de volta, né? Caralho, Férias. O maior bandido, cara. Então toma esse R aí. Nossa, Férias. Show, né? Então toma. Aí, não pega a visão do Fiddle, não. Olha o que acontece. Acabou, galera. Meio jogado, hein? Nice, hein, mano? Coisa linda, velho. A base. Toma. Baneiro, minha Kindra de Marquinhos. Tá vendo, né, fião? Bem jogado aqui. Ganhamos, hein, galera? Subimos de elo. Vamos ver. Honrar a Queen, hein, mano? O cara jogou bem, velho. Mestre 1, PDL, galera. Tá, vou jogar mais uma. Aí nós almoça, ver os videozão. 15 horas tem joguinho da galera, beleza? Salve, Marquinhos. Salve. Muito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma